A Tuca sempre fala que ela tinha essa vontade de fazer um projeto voltado para mulheres, ensinar mesmo, porque ela fala que ela se sentia muito sozinha em Itapevi, porque não era ela que grafitava lá em Itapevi, né, Divina? E aí era assim, pelo que eu escuto muito das grafiteiras mais antigas e tal, o caminho era sempre assim, a mina começava a namorar o cara e ia para o grafite. E aí saía para grafitar com o namorado, os amigos do namorado, e era sempre isso. E aí a Tuca queria, tipo, sair com as amigas dela para grafitar, sair com as meninas para grafitar, né? E aí ela chamou a gente para esse dia, fizemos tal, e aí ela jogou a ideia e a gente, bora! Vamos! E aí foi, tamo aí.